A Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná realizará no dia 4 de fevereiro de 2020 em Cascavel o segundo encontro paranaense de entidades da agronomia. O evento irá discutir e propor as alterações necessárias no receituário agronômico para que os engenheiros agrônomos possam exercer com maior efetividade a sua profissão. O segundo encontro paranaense de entidades de agronomia conta com o patrocínio do CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e apoio do CREA Paraná, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado, da Mútua Paraná e da Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil. O evento contará com representantes das entidades de engenheiros agrônomos do Paraná e com os conselheiros da Câmara Especializada de Agronomia do CREA Paraná, além de representantes da CONFAEAB e de outras entidades de engenheiros agrônomos do Brasil. Marquem sua agenda, segundo encontro paranaense de entidades da agronomia, no dia 4 de fevereiro de 2020, no Show Rural Copavel, em Cascavel, Paraná. Marquem sua agenda, segundo encontro paranaense de engenheiros agrônomos do Rio de Janeiro, em Cascavel, Paraná, Conselho e garotação dos Engenharia e Fahronda, em Cas인데 o Fluminense de Aféral influencer da Quoração, em Cascavel, Paraná e Thanos de Targetão, Playfind filters.